Olá! Nossa, olha aqui, gente, a pizza! Olá! Eu sou o Léo e sou Resenhas Aleatórias. Sejam bem-vindos ao meu canal, tá? Se você veio do TikTok, seja bem-vindo. E se você não veio do TikTok, vai lá me seguir no TikTok, tá? Tem vídeo de segunda a sexta-feira. Gente, vídeo de produtinho de sobrancelha. Toda vez que eu testo produtinho de sobrancelha, aqui, o vídeo bomba. E espero que isso aqui também bombe, ó. Hoje eu vou falar pra vocês do gel pra sobrancelhas da Melu. E vou falar pra vocês também sobre a máscara para sobrancelhas da Dona Naxi Love. Eu jogava que era Luiz Ansi, mas tudo bom, né? Deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá. Gente, seguinte. Vamos começar por esse produtinho da Melu. Eu já testei ele pra vocês na primeira impressão do vídeo da Melu. Recebi esse produto deles, tá? Que eu sou babadeira. Gente, que produto bom. Ele é bonzinho, viu? Olha aqui. Que bonitinho, ó. É, gente, uma serinha. Não tem cheiro de absolutamente nada. Que vem com esse negócio aqui, que é bem do vagabundo. Mas, gente, não tem... Não precisa mais do que isso, tá? Ó, esfregou, 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 esfregou. Olha lá, ó. Gente, a sobrancelha fica linda. Ela não fica dura. Ela fica confortável. E ela fica no lugar a noite toda. Vou fazer até do lado de cá. Gente, eu amo esse produto. Esse produto aqui, baratinho. Eu só tinha visto de marca mais cara. E no mercado brasileiro, gente, quase não tinha produto desse. Gente, isso daqui é sensacional. Ele custa, gente, uns 15 reais. Mas eu pagaria até 40. Ele é muito bom. Ele é muito, muito, muito bom. Eu fiquei muito feliz por ter esse produto. Principalmente por eles terem me enviado. Ai, sinceramente, gente, é incrível isso daqui. Comprei. Gente, assim, eu tô apaixonada pelas coisas da Melô. Esse produto aqui ganhou meu coração de primeira, tá? Desde o dia que eu testei. Ele é simples, ele é leve. Eu tive uma dificuldade só pra descobrir como é que ia abrir. Porque ele é de deslizar, sabe? Acho que não tem mais consideração pra dar sobre esse produto. Porque, gente, já disse tudo. Eu acho que poderia vir com a escovinha melhor. Poderia? Poderia. E eu custei esse preço. Não sei, eu poderia custar um pouco mais caro. Mas essa daqui, gente, apesar de ser ruim, ela já compra o que ela faz, sabe? Olha aqui, minha sombra já tá arrumada. Incrível. Inclusive, se eu quiser comprar um pincel melhor, gente, um pincel de sobrancelho aí é uns... Sei lá, não é tão caro. É uns 10, 15 reais. Eu acabei de pegar esse pincel tentando limpar ele. Ai, mas eu sou uma anta. Agora, vamos falar de outro produtinho que eu já falei dele lá no TikTok. Que é, gente, uma máscara para sobrancelhas da dona Maxi Lott, tá? Eu já quero falar que comprei na cor errada. Deveria ser um pouquinho mais escura, mas, gente, acho que eu ia achar estranho do mesmo jeito, tá? É o seguinte, olha isso aqui. Olha isso daqui. Primeiramente, que eu achei o dosador de centavos, porque olha o tanto de produto que vem aqui. Eu vou até passar a nossa sobrancelha do jeito que vem aqui, para a gente ver como é que fica. Se eu for usar o dosador que vem ali. Gente, olha. Eu acho que vem produto demais. Quem que vai usar a sobrancelha toda cheia de produto assim? Não sei. Mas, ó, agora, usando o dosador. Usando o dosador assim, né? Fazendo a limpeza aqui, quase com a limpeza espiritual. Que é tirando o produto, tirando a excessa, e tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Aí você vem, ó. Primeiro, você passa no final. Aqui, gente, a gente tem que fazer toda uma... A gente usa mais o final para descarregar mais o produto. No começo, com o negócio menos sujinho. E aí fica assim. Sinceramente, olha para isso daqui e me fala. Você que está vendo esse vídeo, você acha que isso aqui é um bom produto? Você acha que se isso daqui tivesse no tom certo, ele seria bom? Porque eu, sinceramente, eu não sei, tá? É uma ideia legal? É. Inclusive, a Benefit tem um produto desse daqui. Que é, tipo assim, muito famoso. Eu acho que eles tentaram fazer... Acho que não, tenho certeza que eles tentaram fazer isso. Mas eu acho que falta refinação. Refinamento, eu acho. A palavra serve, né? Refinamento para ele. Primeira coisa, um dosador melhor. Um dosador melhor, assim, com toda certeza. Esse dosador é horrível, podre, uó. Não dá para utilizar isso daqui... Não, acho que é pior isso aqui. Não dá para utilizar isso daqui, gente. Acho que nem uma sobrancelha, assim, no fundo do meu coração. Segunda coisa, cores. Gente, esse tom aqui é um tom médio, sabe? Tem mais claro do que esse, tem mais escuro. E esse é um tom médio. Eu sou uma pessoa bem clara e que meus pelos, apesar de parecer bem escuros na câmera, eu sou uma pessoa praticamente loira. Meu cabelo tem um reflexo loiro, tudo assim. É mais claro, sabe? E ele não funciona. Eu fico parecendo que minha sobrancelha está grisalha. Eu não curto. Eu acho que ele descarrega muito produto se eu não doso o... O... Sabe? A pontinha dele. Eu acho que o acabamento não fica bom. Ele é um produto que não seca, ele escorre. Assim, eu acho que eles têm que trabalhar um pouquinho mais esse produto para que ele seja um produto bom, tá? Para mim, é um produto péssimo. Eu comprei aqui para fazer vídeo mesmo. Queria saber o que vocês achavam. Queria um destaque com vocês. Mas, gente, não aprovo. Se você que está aí do outro lado, se você que está vendo esse vídeo, já usou esse produto e deu certo, me conta. De verdade, eu quero saber se deu certo para você. Porque para mim não deu, gente. Para mim, eu não gostei. Eu acho que mesmo se fosse estar por certo, eu ia achar que ficou estranho. Tá? Deixa eu hidratar aqui para finalizar o vídeo que eu já falei. Acho que demais. E eu acho que esse vídeo é meio precisável de tanto que eu fiz. Mas... Eu vou ficar hoje. Enfim, incrível e horrível. Esse é o vídeo de hoje. Me conta se você gostou desses produtinhos. Você já testou eles. Qual o produto para fazer resenhas aleatórias? É isso, gente. Me segue lá no TikTok. Está tudo aqui na minha descrição. Tem o link para você pesquisar ou comprar esses produtos. Tem cupom de desconto da Principia. Tem o meu arroba no TikTok para você me seguir lá e acompanhar. Eu descrio. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Bye, bye.